Senhor Presidente, antes de tudo, meus cumprimentos pela brilhante iniciativa necessária, importante. Senhor Diretor-Presidente do Jornal Imparcial, Pedro Freire, Senhor Diretor de Redação, amigo de longas datas, Raimundo Borges, Senhor Presidente, Paulo César Marques, Condúmino dos Diários Associados, o representante do Ministro do Turismo, Walter Souto Maior, doutor Adilson Vasconcelos, que aqui está, meus amigos deputados federais do Maranhão e de outros estados, minhas senhoras e meus senhores. Eu confesso que fiz um sacrifício grande para chegar aqui nessa manhã de hoje. Era dia das mães, estava cheio de compromissos e ainda discutindo o Código Florestal, que é outro abacaxi grande que a gente tem que enfrentar essa semana. Mas eu não podia deixar de vir hoje, nesse momento importante em que se discute liberdade de imprensa, em que se discute fortalecimento da democracia, em que se discute meios de controle ou não controle da imprensa, falar do imparcial é defender tudo aquilo que a democracia exige. Portanto, também, para prestigiar a liberdade de imprensa, era necessário que a gente viesse aqui. E com muita satisfação, eu vejo que grande parte da bancada do Maranhão, grande parte da imprensa brasileira está aqui hoje, prestigiando um jornal, que é na sua essência um jornal da província, mas que é no seu conteúdo um jornal universal pelos valores que ele agrega. Valores como a independência, valores como a competência. E não é por outro motivo que hoje o imparcial tem parcerias com a Universidade Federal do Maranhão, graças à sua excelência, graças à sua técnica, graças ao seu corpo de jornalistas. E aqui eu quero estender a minha homenagem, não só àqueles que escrevem o jornal, mas todos aqueles e aquelas que fazem o jornal. Desde o mais humilde funcionário, desde o mais humilde carregador de papel, até o editor-chefe desse importante órgão de imprensa. Eu não tenho muito mais o que falar depois daquilo que foi dito. Eu só tenho que elogiar. E quero ler uma parte de um artigo que foi feito quando o jornal completou 50 anos. O imparcial. Um trabalho expressivo do jornalismo independente e altivo. Fiel às fontes que inspiram sua formação. Mantenha uma linha de equilíbrio e moderação por todos respeitadas. Quando o imparcial fez 50 anos, houve uma comemoração muito grande. E essa é uma parte do artigo do ex-funcionário do imparcial, ex-repórter policial, que chegou a presidente José Sarney, que acha que isso que ele disse serve para os dias de hoje também. Então, parabéns ao imparcial, parabéns, deputado Luciano, por essa iniciativa, parabéns a essa casa, viva a liberdade de imprensa, viva o jornalismo independente. Muito obrigado, deputado Sarney Filho. As suas palavras.